O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Seja bem-vindo, seja bem-vindo 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 Tinggi laban pating koleba Sisi basi misir jayang ting Mangsa sar penarik datang Di barengan tinggi laban Angin pating pating siriwi Sisi basi misir jayang ting Jaya tinggi laban pating Mangkat pagu rasa jayang ting Muka lala konduan Sisi basi misir jayang ting Muka lala kondisi Muka lala kondisi Suara musik Tenggi laban pating Tenggi laban pating koleba Sisi-basi-bisir jayantim Mengusar-sar penarik tetan Di barang anging gelaban Angi peti-peting siriwi Sisi-basi-bisir jayantim Jayantim, ngait kejang di pasiri Makan paka rasa cinta Jayantim, muka lala konduan Sisi-basi-bisi siriwi jayantim E?! Música 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 Hujan hati, ngaririnci Hinggilabar patinco lebar Isibasi, isir jelianti Mangsa-sar penarik datang Di barengan, inggilabar Angin peting-peting siri Isibasi, isir jelianti Jelianti, ngaririnci Mangsa-sar penarik datang Angin peting-peting siri Jelianti, ngaririnci Angin peting-peting siri Isibasi, isir jelianti Jelianti, ngaririnci Jelianti, pas sini Mangkat pager, rasa cinta Jelianti, ngaririnci Jelianti, ngaririnci Jelianti, ngaririnci Isibasi, isir jelianti Jelianti, ngaririnci Jelianti, ngaririnci Sura-posiy, kiri yasini Will industrialize Jelianti, yugini Ngaririnci A CIDADE NO BRASIL 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 Se não é assim, amor, me desculpe, me desculpe Não por um mês, amor, um dia de novo Nós amamos, 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 amamos Deixe-me só que alguém não quer dizer o que Nós amamos, 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 amamos Deixe-me só que alguém não quer dizer o que Você amamos, amamos Amém 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 Tchau, tchau, tchau Você e eu 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 Beijo! 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 Bura Hatinya jadi berat Sabrak anjak minta pekat Cintano jadi uria Beri hati yang menipari Sabrat anjir salah milik Mulai dianggap lebih Kuduh keamanan Kuduh asa Kuduh keamanan Kuduh keamanan Kuduh keamanan Kuduh terima Kuduh terima Sebab ia cinta Dan ia rasa Kuduh terima 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?